E acaba que eu vejo que é muito mais fácil e simples de entender qual empresa você deve comprar, porém é muito difícil quando você quer vender algo. Muitas vezes os investidores se arrependem. Então, em algum momento você já vendeu alguma empresa e se arrependeu? Ou você nunca vendeu nada? Como funciona isso? Cara, eu já vendi, assim, tá, Renan? Eu já vendi algumas vezes, mais exceção do que regra. E eu vou falar um negócio sinceramente com vocês. Eu discuto isso com o Fábio muito. E todas as vezes que a gente vende alguma coisa, a gente arrepende depois. É impressionante. O Fábio falou de Vale, né? Que ele vendeu e depois... Ele, não, vou fazer um trade aqui, vou comprar tanto, vou vender tanto, pra mim tá bom o lucro. Ele foi lá e disparou depois o yield de um corte dele e já ia estar gigantesco. Assim, todas que eu vendi, eu arrependi. É impressionante. E é engraçado que eu me arrependo mesmo que o cálculo matemático esteja correto. Matematicamente eu me dei muito bem. Financiaramente foi ótimo. Mas eu acho que não vale a pena. Tem coisas que não valem a pena. Porque eu acho que... Eu cheguei à conclusão que empresa boa você não vende. Se a empresa é boa, deixa ela lá. Use um dinheiro novo e compra outra empresa. Mas empresa boa você não deve mexer. A não ser que tenha um problema estrutural e aí você tem que vender. Mas, cara, tirando isso, não vale a pena. Vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo, sei lá, uns dois anos atrás, um ano atrás, mais ou menos. Não, um ano, uns dois anos atrás. Eu tinha uma posição em bebê de seguridade. Assim, comprei a R$16. Não sei se vocês pegaram essa época dessa crise. Bateu R$16, R$18. Na época da Covid. Então, ela teve muito sinistro. E o pessoal falou, não, essa empresa não vai. Aquelas conversas de sempre. Mas isso era temporário, cara. Então, estava muito claro que seria temporário e que era uma oportunidade. Então, ela estava... Eu comprei R$16, R$20, não sei o quê. E ela chegou, mais ou menos, eu acho que foi a uns R$32. E aí, R$32. Eu falei, eu vou vender tudo em R$32 e vou comprar Banco do Brasil, que estava R$28. E eu já tinha uma posição no Banco do Brasil. Eu peguei todo o bebê de seguridade. Comprei Banco do Brasil. Vendi R$32. Tive um puta de um lucro lá. Mas comprei Banco do Brasil a R$28. Porque Banco do Brasil estava nominalmente mais barata. e pagaria um dividendo maior do que o bebê de seguridade. Então, assim, depois disso, o que aconteceu? O bebê de seguridade ficou estacionado nos R$30 e alguma coisa. Até hoje está nisso aí. Banco do Brasil bateu R$50 pila. Não, bateu R$60. Bateu R$60 prata. Que desdobrou agora, né? É. Bateu R$60 prata. Então, você me perguntou assim, Jean, a sua operação foi bem sucedida? Foi. Foi muito bem sucedida. Eu ganhei mais dividendo. A valorização foi ótima. Consegui comprar mais ações. Foi ótimo. Vamos subir o payout ainda esse ano. Vamos subir o payout. Então, assim, a estratégia foi muito bem executada e foi um sucesso. Mas, cara, não faz sentido eu ter vendido bebê de seguridade. Porque ela também aumentou o dividendo, apesar de não ter aumentado a cotação. É uma empresa que está indo bem, paga de forma consistente. Então, assim, não vale a pena fazer essa... Eu chamo nem de venda, eu chamo de troca. Essas trocas não valem a pena. O que eu deveria ter feito na época? Eu deveria ter pegado um dinheiro novo e colocado em Banco do Brasil. E deixado bebê de seguridade lá. Não deveria ter feito esse tipo de troca, sabe? Então, assim, às vezes a gente faz isso. Cara, e todas as vezes, Renan, eu arrependo. Essa que é a verdade. Então, eu estou evitando. Recentemente eu fiz uma troca também na minha carteira. Mas aí já é uma troca porque eu acho que o momento da empresa não é legal. que é, no caso, a S Brasil. Ah, sim. Eu acho que a empresa, essa questão de venda, a exposição, o dividendo dela já vem há alguns anos que está praticamente zerado. Sim, é. Então, eu acho que existem empresas com uma oportunidade melhor e com uma possibilidade de pagamento de dividendos maior também do que a S. Então, você vê que não deixa de ser uma empresa que pode ser boa no longo prazo, porém, atualmente, você vê que tem uma oportunidade melhor para você colocar esse dinheiro. É, exatamente. Mas é exceção da exceção, Matheus. Muito difícil. É muito mais difícil você saber a hora de vender do que de comprar. Exato, é, com certeza. Que na hora de comprar, acho que acaba sendo muito mais simples. E quando você vende alguma empresa e acaba que ela continua dando muito certo, acho que o arrependimento é muito maior, né? Então... Muito. É a famosa dor de corno, né? O mercado, você é um eterno arrependido, né? Você reparou isso? Ah, sim. Você sempre está arrependido de alguma coisa. Se a empresa, você comprou a empresa X por um valor lá, e ela começou a cair, você fala, pô, devia ter comprado mais. Ou a empresa pagou um caminhão de dividendos, pô, devia ter comprado mais. A empresa começou a subir, nossa, cara, devia ter esperado um pouco, né? Para ver se ia cair um pouquinho para comprar. Então, assim, você está sempre... E o mercado, é legal isso porque se você não se conhece, você vai se conhecer no mercado financeiro. Você vai passar angústia, medo, raiva, tristeza, alegria, tudo. Você vai ter todos os sentimentos possíveis. E é um bom lugar para você se conhecer e começar também a evoluir, né? Porque essa angústia de ser um eterno arrependido é algo que você vai ter que aprender a conviver, porque vai acontecer. Ninguém sabe nada. Ninguém sabe o futuro do mercado. Ninguém tem uma bola de cristal para saber se vai subir, se vai cair. Você tem um horizonte de longo prazo. Nesse horizonte de longo prazo, você sabe aonde que você quer chegar, né? Como você vai chegar lá é através da consistência, né? Da persistência, da disciplina. É isso que vai te fazer chegar lá. Agora, dentro desse percurso, você vai ter percalço. Você vai ter altos e baixos. Não é uma linha reta igual todo mundo acha que é bonito. Cara, é isso aqui, ó. É uma loucura, é uma montanha russa, né? Tanto na sua vida pessoal quanto no mercado, né? Então, o mercado vai igual, eu falei, as oportunidades, mas na sua vida também não vai ser tudo as mil maravilhas, porque as pessoas fazem lá uma simulação de aporte de mil reais durante 30 anos vai dar não sei o quê. E ela acha que no meio do caminho não podem ter variações. Você vai estar na metade do caminho, vou estar na metade, sendo que não é bem assim. Porque as pessoas, elas podem ter momentos na vida que você tem alguma dificuldade, né? Você perdeu o emprego, aconteceu alguma coisa. E aí? Aí você pega e para de aportar. Aí a pessoa vai começar a se culpar, porque eu fiz um cálculo de mil reais. Não, isso é normal, faz parte da vida. Depois você arruma um emprego, aí você vai ganhar mais e você volta a aportar, faz parte. Isso é um projeto para a vida inteira. E outra questão que eu vejo que, principalmente, os iniciantes acabam se perdendo é pensando o seguinte, não, que investir em renda fixa é seguro e que investir em renda variável é algo arriscado. E, querendo ou não, você vai investir em ações, tem a variação da cotação dia após dia, minuto após minuto, mas o que acontece no longo prazo é que fazendo boas escolhas, você vai ter um resultado bom. E às vezes as pessoas se prendem nisso. Então, pensam, ah, não, só vou investir em renda fixa aqui porque eu não quero algo que seja incerto. Mas fazendo boas escolhas em ações, você pode ter uma rentabilidade boa. E muitas vezes é mais seguro você investir em ações por conta que elas vão repassar a inflação do que somente investir em renda fixa também. É, exatamente. É porque as pessoas têm preguiça. Essa que é a verdade. Elas têm preguiça de aprender sobre investimentos. Porque se a gente está falando aqui de uma filosofia igual a da OGF, que a gente fala que você tem que ser o seu próprio gestor, o dono do seu dinheiro, e não terceirizar, você precisa se dedicar um pouquinho para aprender. Que seja meia hora por dia, duas horas por semana, o que seja, o que cabe dentro da sua rotina. Mas você precisa se dedicar. Porque senão, você vai ser um eterno refém. Você vai ser o refém do gerente banco que te indica qualquer coisa porque você acreditou naquilo. E o cara, às vezes, faz com as melhores as intenções. Mas assim, se você perde dinheiro, você tem que escolher. Você vai querer se culpar ou você vai querer culpar os outros. Porque a grande maioria das pessoas, elas muitas vezes gostam de terceirizar essas escolhas justamente para culpar alguém quando dá errado. E aí você tem que mudar a sua cabeça porque você não vai ter alguém para culpar. Mas, ao mesmo tempo, o seu ativo mais precioso para o seu futuro é o quanto você conseguiu economizar. Claro, não estou falando de família. Estou falando para você viver bem. Mas você precisa de dinheiro para viver. Então, se é um ativo tão importante para o seu futuro e da sua família, você precisa assumir a rédea disso, aprender para não ser passado para trás. Você tem que saber o mínimo se faz sentido ou não faz sentido e começar a investir aos poucos. e aí você vai sentindo, vai vendo, vai tocando e vai ganhando confiança ao longo do tempo. Porque senão você vai ficar sempre na mão de gerente, com renda fixa, etc. Eu prefiro eu perder dinheiro baseado nas minhas escolhas do que alguém perder o meu dinheiro. Mas tem gente que pensa o contrário. É, com certeza. Eu vejo outro fator que acaba sendo o seguinte, que às vezes o cara se preocupa muito vou procurar uma promoção aqui, vou pesquisar o máximo para economizar e aí beleza, ele vai ter um saldo de dinheiro a mais. Isso aí é ótimo. Porém, na hora de pegar o dinheiro que ele trabalhou, que ele suou, que ele teve que deixar de gastar tudo para investir, ele vai lá e não quer realmente aprender direito. Às vezes ele vai começar a investir por conta, mas ele pesquisa muito pouco, compra qualquer coisa por conta de dica, não tem uma estratégia clara e aí ele está pegando todo esse dinheiro que é suor do trabalho dele, é tempo que ele dedicou trabalhando para conseguir e investe de qualquer jeito. Então é complicado mesmo. E aí